Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Como tá sendo o dia de vocês? Tá tudo beleza? Quero agradecer a cada um de vocês que tá chegando aqui e gratidão pela sua companhia. Gente, hoje vamos falar aí de Pathy Clarear, mas antes de falar sobre, gente, um assunto cabuloso, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilhe, gente. E pra quem quiser se tornar membro do canal, vem fazer parte aí do Clube da Tati. Gente, Pathy Clarear aí fez um vídeo, gente, um vídeo. Gente, cada um faz o que quer da vida, né? Mas é o seguinte, ela fez um vídeo, colocou uma musiquinha triste, coisas assim que é pra chamar atenção mesmo, né? Gente, tem coisa que não há necessidade de fazer pra mostrar. Eu acho um pouco assim que é pra chamar atenção do público mesmo, assim, é umas coisas sem noção. A mulher me vai no banheiro, certo? No vaso, faz um teste de gravidez, aí o teste dá positivo. Aí a pessoa faz uma cara que foi a pior coisa do mundo, né? Porque ali, pra mim, a cara que ela fez foi como se fosse a pior coisa do mundo. Aí ela fez aquela cara como se fosse a pior coisa do mundo, e chorando, e se esforçando, e uma briga pra chorar, pra sair a lágrima, e saia só aquele tiquinho de lágrima. Gente do céu, olha, cada vez mais, a família clarear aí, né? Eles esforçam um pouco, né? Eles esforçam a barra, cara, eles esforçam a barra aí, e não quer que os resenhistas falem, né? Eu achei desnecessário a pessoa ir lá no banheiro, né? Ir lá no banheiro, fazer pra todo mundo ver, né? Tentar fazer um choro, um choro, gente. Ali ela tava se matando pra chorar, entendeu? Pra sair a lágrima ali, ela tava brigando com os olhos. Você via que aí começava a sair a su... Tava até suando, aquilo lá nem é lágrima, gente. Aquilo lá é suor. Que tava debaixo dos olhos assim, o zóio meio que lacrimejando. Mas, gente, o jeito ali que ela... O barulho do choro que ela tava fazendo, era pra tá escorrendo a lágrima. Era pra lágrima estar escorrendo. E não tá do jeito que tava. Eu achei desnecessário. A minha opinião é essa, né? Era mais fácil dela fazer um vídeo. Gente, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu estou grávida. Mas aí a pessoa, né? Querer aí fazer aquele negocinho triste. Colocou aquela musiquinha triste no final. E aquele chororô. E aquele blá, blá, blá. E aquele não sei o quê. E aí depois veio das explicações, né? É, sinceramente, eu achei bem desnecessário. Gente, tal mãe, tal filha, né? Porque, meu Deus do céu. Ô, família que inventa coisa. Ô, família que gosta de fazer de vítima nas coisas, né? Gente, cada vez é uma coisa diferente. É uma surpresa diferente. O que vocês acham? Vocês já foram ver lá o vídeo da Pathy Clarear? A gravidez. Estou grávida. É, gente, é um negócio, assim, desnecessário. Eu não sei, eu achei, assim, eu fiquei olhando, assim, falei, hã? A mãe é dentro do banheiro, lá fazendo o exame. Aí o exame deu positivo, né? E ela começou a chorar lá, brigar com os olhos, sabe? Chorando. Aquela lágrima que não saía nem com a bacacuça. De tanto ela fazer força, acabou saindo umas gotinhas. Ai, gente do céu, olha. Eu já, eu, a gente, é, cada, a gente vai morrer, gente. A gente não vai ver tudo nesse YouTube. Sinceramente, a gente vai morrer e não vai ver de tudo nesse YouTube ainda. Porque, olha, cada vez esse povo se supera mais aí, né? Nas, nas forças da barra. Porque, rapaz, ô povo que força a barra. Força a barra demais, gente. É muita coisa desnecessária que eles trazem pro YouTube. Eu mesmo, se eu fico grávida. Eu preciso ir lá no banheiro, ué, mostrar lá. Ai, gente, pelo amor de Deus. É cada uma. E os processos? Depois que processar o povo. Não, é isso que eu acho engraçado. As pessoas fazem, né? As cacas e depois ainda querem processar o povo. Porque o povo abre vídeo falando, né? Mas a pessoa dá motivo pra falar, né? É umas coisas muito sem necessidade, assim, de falar. É, ó, gente, povo. Esse povo aí, olha, é ganancioso por dinheiro. Porque é cada uma que eles inventam. Meu Deus do céu. É cada uma. Porque, gente, é assim, ó. Um pouco também, né? Eles têm que fazer isso. Porque se eles for contar uma história boa, uma história de Deus, inventar alguma coisa boa, o povo não vai, né? Então, o povo vai, assim, tem que fazer uns negócios muito doidos. Porque aí um vai passando pro outro. Você viu o vídeo da Pátria lá? Que nem eu tô fazendo aqui. Eu já tô mandando vocês irem lá ver, né? O vídeo dela. Porque o negócio foi cabuloso. E aí o povo vai porque foi cabuloso. Né? Porque se fosse um negócio ilegal, o povo não ia. Mas como é um negócio cabuloso, aí o povo vai. Aí eu falo aqui, aí o outro fala ali, que tem outros inscritos, aí o outro que tem outros inscritos, fala lá. E assim, gente, vai indo, todo mundo ganha, né? Mas esse foi o meu vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Fala aí o que vocês achou da Pátria lá no banheiro, gravar o negócio, mostrar pra todo mundo, assim, ó, ó, tô grávida. E aquele chororô, daquela lágrima de crocodilo, aquela lágrima obrigada. Ela tava obrigando. Ela tava obrigando. Sai a lágrima aí. Deixa a opinião de vocês, deixa aquele super like, compartilha. Vem se somar com a gente, meu povo. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. He, hei. Tchau. Tchau.